Oi turma, tudo bem? Então vamos dar continuidade a mais um IDR Resolve, nosso aulão de resolução de questões. Hoje eu trouxe uma questão trabalhosa, porém necessária para que a gente possa revisar toda essa parte de cálculos, né, que a gente vai expressar a concentração de uma solução. Essa questão é uma questão do macro da OEA do ano passado, tá, que traz uma quantidade grande de informações que a gente precisa resolver e passo a passo, tá, anotar esses dados e resolver passo a passo. Em um laboratório foi preparada uma solução de carbonato de sódio, tá, que foi adicionado em um frasco apropriado com as seguintes informações, então ela tem aí um título, título de 0,1, tá, isso aqui se a gente fosse representar em porcentagem, seria 10%. E uma densidade de 2,54 gramas por ml. Lembrando que a densidade é uma razão entre massa da solução por volume também da solução, tá? Bom, eu preciso desenvolver uma massa molar desse composto igual a 106 gramas por mol, mol, então a questão já tá me dizendo que a massa molar é de 106 gramas por mol, uma informação valiosíssima. E eu quero chegar aí a uma concentração aproximada em gramas por litro e em gramas por mol, em gramas por litro e em mol por litro. Concentração em gramas por litro é concentração comum, então eu preciso saber qual é a concentração comum e qual vai ser a minha concentração em quantidade de matéria, tá, que a unidade é mol por litro. Bom, vamos lá tentar resolver essa questão aqui, ó. Observem o seguinte, a densidade, gente, ele tá dando pra gente que o volume da solução é em ml, mas na verdade eu preciso que esse volume ele seja em litros, então eu preciso saber qual é a massa da minha solução para o meu volume em litros, tá bom? Pra poder eu conseguir chegar ao final da questão e da minha concentração, seja ela comum ou em quantidade de matéria, na unidade de medida correta. Então, observando aqui, ó, a densidade, eu sei que eu tenho 2,54 gramas em 1 ml. O correspondente de 1 litro em ml é 1.000 ml. Então, qual é esse valor em gramas, né? Então, eu vou ter aqui, ó, um valor de x igual a 2.540 gramas. Observação que isso aqui, ó, é massa da solução, tá bom? Não é a massa do meu soluto, porque eu preciso saber a massa do meu soluto para poder eu calcular a concentração comum e também a concentração em quantidade de matéria. Prof, como é que eu vou conseguir, então, agora saber a massa do meu soluto? Você já tem a massa da sua solução e você também já tem o título. O título em massa, né, já que a gente tá falando de massa, é a massa do meu soluto, né, pelo índicezinho 1, pela massa da minha solução. Então, eu já tenho três coisas, eu já tenho duas coisas aí suficientes para eu resolver. O título, que é 0,1, a massa do meu soluto, que é o que eu quero saber, e a massa da minha solução, que é 2.540 gramas. Se eu passo esse valor para cá multiplicando, eu vou ter aqui, ó, que a massa do meu soluto vai dar 254 gramas. Agora sim, tá? Eu tenho a massa do soluto. Beleza? Então, dá para a gente continuar bem aqui, ó. O que que é a concentração, galerinha? A concentração comum é a massa de soluto por volume da solução. Então, a minha concentração vai ser 254 gramas. O volume da minha solução não tem que ser em litro? Então, por um litro. Então, aqui a minha concentração nada mais vai ser do que, vou fazer aqui embaixo, tá? Que vai ficar melhor, para ganhar espaço. A minha concentração comum nada mais vai ser do que 254 gramas por litro, ok? Olha só, vou apagar aqui em cima, para a gente fazer o cálculo da concentração em quantidade de matéria, que aí fica melhor para vocês visualizarem. Concentração em quantidade de matéria é o número de mols do meu soluto por volume da solução. Mas lembrem-se de que número de mols é a massa da minha amostra, a massa do meu soluto, pela massa molar. Quando eu substituo isso nessa fórmula, eu consigo ter aqui, ó, que a minha concentração em quantidade de matéria é a massa do meu soluto dividido pela minha massa molar e pelo meu volume. Qual é a massa do meu soluto? Isso mesmo, 254 gramas, que foi o que nós descobrimos aqui, tá? Qual é a massa molar da minha solução? A questão já não deu para a gente que é 106 gramas por mol. Então, 106 gramas por mol. E o volume da minha solução? 1 litro, tá? Então, a minha concentração em quantidade de matéria, aqui, ó, uma mente aqui, né, nível hard, né? Pensamento além do alcance, já sei aqui, alguém soprou no meu ouvido que é 2,39 mol por litro. E com isso, gente, a gente chega aqui, ó, na concentração comum, 254 gramas por litro, a gente tem ali a letra D, né? E a concentração em quantidade de matéria, 2,39. Observem que, quando a gente encontra a concentração comum, a gente já fica apenas com duas alternativas possíveis para serem a nossa resposta correta. Quando a gente vem aqui para a concentração em quantidade de matéria, e vai fazer essa divisão aqui, ó, 254 dividido por 6, até porque lá no vestibular, vocês não vão ter calculadora. Você já vai observar que o número possível aqui para dar início a essa divisão é 2. E com isso, a gente já consegue, né, confirmar ali que a nossa resposta certa é a letra D. Então, é isso, turma. Eu espero ter ajudado vocês. Refaz essa resolução de exercício, tá? Que ela é muito importante porque ela traz aí várias fórmulas para a gente poder expressar a concentração de uma solução. Eu espero ter ajudado vocês. Então, até a próxima, tá? Tchau, tchau.